Olá, galerinha do sexto ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Ciências. Como é que vocês estão? Espero que tudo bem, a própria tá ótima. Então, nós estamos no nosso módulo 3, entramos no nosso módulo 3 e nós iremos estudar sobre terra, planeta água, isso mesmo, sobre a terra, planeta água, como vocês já devem ter ouvido falar, que também é chamado de planeta azul, nosso planeta terra, planeta água. Então, vamos lá? Então, pegue o módulo de vocês, o módulo 3, na página 210, que nós vamos estar começando essa parte desse capítulo, que é o capítulo 5, que nós vamos falar sobre o planeta terra, água, ok? Então, vamos lá. A água e os ambientes da terra. Ó, observem aqui o nosso planeta terra, sendo vista de cima, do satélite. O que é que vocês podem me dizer, analisando só, de olhar a imagem? O que podemos dizer a respeito da cobertura da nossa superfície terrestre? Só de observar. Podemos perceber que ela é composta, na maior parte, por água, né? Por isso que também ela é chamada de planeta água. Percebam que ela tem uma quantidade de solo, essa quantidade é cerca de 23% é de solo, e os outros 77% é coberto por água, nos seus diversos, nos seus três estados físicos, tá? A maior parte da superfície terrestre, ela é coberta por água, sendo 77% de água e 23% de solo. Tranquilinha? Aqui nós temos, nessa imagem, a imagem de um iceberg. Então, se eu perguntasse a vocês, nessa imagem aqui, nós percebemos, podemos perceber a água, né? Em quais estados? Nós podemos ver em quais estados físicos da água a gente pode estar observando. Nós podemos estar observando a água no estado líquido, estão vendo? Nessa partezinha aqui, líquido, no seu estado sólido, aqui nesse iceberg, e também no estado gasoso, que é o ar da atmosfera, tá? Também ela está no estado gasoso. Nessa outra imagem aqui, nós temos a fonte termal de água. Nela, nós podemos observar os dois estados, o estado líquido e o estado gasoso, que é essa parte aqui que ela está evaporando. Na minha terceira imagem, eu tenho aqui a imagem das cataratas. Nessa imagem aqui, nós podemos estar observando a água também nos seus três estados. O estado líquido, nos dois estados. No estado líquido, como vocês podem ver, e no estado gasoso. Aqui, essa parte aqui parece ser uma teneblina. Essa aqui dá até para ver melhor o estado gasoso. O estado gasoso, como ela vai estar em todos os ambientes, por quê? Vai estar na umidade do ar, no ar atmosférico. Olha só essa imagem. Nós podemos perceber a água em diversas situações. Nesse caso aqui, estou dando ênfase à água no seu estado líquido. A presença de água no estado líquido, ela é uma das condições essenciais para a existência de vida na Terra. Então, qual é a condição essencial para a existência de vida na Terra? A existência da água no seu estado líquido. É por isso que dizemos que só existe vida no planeta Terra. Até então, né, é o que sabemos. Devido justamente por ser aqui no planeta Terra, onde temos a água no seu estado líquido. A água no seu estado sólido. Aqui nessa imagem vocês podem ver, aqui é a imagem da Carlota Polar. Nós temos a água no seu estado sólido. Normalmente, a água no estado sólido, ela aparece em locais de baixa temperatura. Aqui vocês estão vendo como gelo, neve, as Carlotas Polares. São superfícies mais frias, em baixa temperatura. Aqui nessa imagem, também nessa parte aqui, parecendo uma neblina. Então, aqui ele está representando, dando ênfase à água no estado gasoso. Ela está presente na atmosfera terrestre. E é ela que vai determinar a umidade do ar. Certa quantidade de vapor de água existente na atmosfera determina a umidade do ar. E agora vamos ver a distribuição de água na Terra. Então, vocês já viram, eu já falei para você que 77% do planeta Terra é composto por água. Agora vamos ver 77%, como é que ele está distribuído dessa água no nosso planeta Terra. Olhem só. Aqui no nosso planeta Terra, nós temos 97,5% é de água salgada. E apenas 2,5% de água doce. Vocês sabem que a água salgada, ela não é própria para o consumo humano. não é apenas água doce. Então, dessa água todinha, desse 77% que possui de água no nosso planeta, apenas 2,5% é de água doce. Porque os 97,5% estaria de água salgada. Aqui nós temos a imagem representando a água salgada. A água salgada, nós encontramos nos mares e nos oceanos. O que acontece? Ela já desjuiza o nome. Ela tem grande quantidade de sais dissolvidos. Para vocês terem uma ideia, a água salgada, a concentração média de sais dissolvidos é de 35 gramas por litro. O que isso quer dizer? 35 gramas por litro quer dizer que a cada litro de água salgada há 35 gramas de sais dissolvido nele. Então, a cada 35 gramas de água, litro de água, nós temos 35 gramas de sais dissolvidos na nossa água salgada. Por isso, ela se torna imprópria para o consumo humano. Na nossa água doce, ela vai ser encontrada em lagos, em rios, lagoas, em geleiras, nas chuvas, presente no ar atmosférico. Tudo isso é conhecido como água doce. Tanto a água do ar atmosférico, que é o gasoso, no estado gasoso, nas geleiras, que está no estado sólido, das lagoas, dos lagos, dos rios, da chuva também, tudo isso é considerado como água doce. Na nossa água doce, a concentração de sais dissolvido já é menor. Nós temos apenas 0,5 gramas de litros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cada litro de água, nós vamos ter apenas 0,5 gramas de sais dissolvido nela. Então, já na água doce, nós temos que ela é própria para o consumo humano, mas é claro que tem que ter um tratamento para se tornar uma água potável. Aí, eu mostrei para vocês, falei para vocês que nós temos apenas 2,5% de água doce, que é a água que seria própria para o consumo humano, que nós poderíamos consumir desde que ela seja potável. Só que o que acontece? Desses 2,5% de água doce, nós vamos ter a seguinte distribuição. Apenas dos 2,5, tá? Então, vamos considerar esse 2,5% como sendo o todo, sendo 100%. dessa água doce, nós temos que 0,3% são dos rios e lagos, ou seja, uma quantidade muito pequena. 29,9% é água subterrânea. 68,9% vai estar nas calotas polares e nas geleiras. O que isso quer dizer? Que tanto a água que está nas calotas polares e geleiras, quanto a água que está nas subterrâneas, ela fica indisponível para o consumo humano, tá? Porque ela vai estar no subsolo, em geleiras, vai estar congelada, então, não fica possível, ela fica indisponível, embora ela seja água doce, que seria algo que seria possível da gente consumir, só que pela localidade dela fica indisponível para o nosso consumo, então, nós temos apenas esse 0,3% que é onde está nos rios e lagos. 0,9% vai estar em outros tipos de reservatório. Então, vocês podem ver que a distribuição da água doce no nosso planeta, né, para o nosso consumo fica muito pouco, então, por isso que se faz necessário, a gente está sempre cuidando dos nossos ambientes, preservando a natureza, preservando esse bem tão precioso para a nossa existência. Além desses fatores, de nós termos apenas uma pequena quantidade de água disponível, de água doce disponível, outros fatores também ajudam na redução dessa água, que é o quê? Poluição dos recursos hídricos, o desperdício da água, a poluição no meio ambiente que acaba poluindo os rios, como a gente já viu nas aulas anteriores, né, poluição do solo que acaba poluindo o rio e tudo isso vai fazendo com que ocorra uma escassez. Então, valorizem a água que nós temos, que nossos familiares utilizam diariamente, evitando o quê? Evitando desperdício e a poluição dos rios e dos lagos. Então, por exemplo, quando vocês forem tomar banho, não se esqueçam de desligar a torneira, né, na hora de se ensabuar, na hora de escovar os dentes, também, importante estar desligando a torneira. e tudo isso para poder estar ajudando nesse recurso que é tão precioso para a nossa existência e que é em pequena quantidade, levando em consideração a quantidade de água que temos no nosso planeta. Então, é necessário, se faz necessário que se haja, sim, uma preservação desse recurso. E aí, nós temos as adaptações dos seres vivos à escassez de água. O que acontece? Tem, por exemplo, aqui nós temos um cacto. Vocês sabem que um cacto, eles são umas plantas que consomem pouca água. Vocês sabem? Ah, é onde normalmente nós temos onde? Lugares secos. Como no sertão, a gente encontra, tem um grande encontro desse tipo de vegetação, que é esse cacto. O que é que acontece? Eles, os cactos, eles são exemplos de plantas que armazenam água. Então, os meus cactozinhos, eles vão armazenar água nos caules deles. O que acontece? Os caules deles, dessas plantas, atuam tanto como órgãos fototentizantes, produzindo os nutrientes de que a planta necessita, quanto como órgãos armazenadores de água. Então, nos seus caules, eles vão estar armazenando a água, já que eles vivem, normalmente, eles são encontrados em locais secos. Por isso que, quando nós temos aqueles cactuzinhos, que agora está na moda, a gente está comprando os cactuzinhos para ter em casa, não se recomenda estar colocando tanta água, porque ela já é uma planta de ambiente seco. Então, é recomendado colocar água uma vez na semana, porque ela já é desse tipo de planta, ela reservar, ela armazenar a água nos seus caules. E, agora nós vamos ver a composição da água. A água, nós vimos no nosso módulo anterior, vocês já viram que ela é uma substância o quê? composta. Composta por o quê? Pelos dois átomos de hidrogênio e por um átomo de oxigênio. Então, nós sabemos que a molécula da água, ela é composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, conhecida também como H2O. O que aconteceu nessa composição da água? Que ela existe no nosso dia a dia, né? Ao longo da história, vários cientistas, eles estudaram sobre esse componente no nosso ambiente. Então, existe um filósofo grego, Empédocles, que, por exemplo, ele afirmou que tudo o que existe no lugar no espaço é composto de quatro elementos principais. Ele falou que seria a água, o fogo e o ar e as suas combinações. Tivemos também um físico inglês, Henry, que ele percebeu que durante uma reação química entre o gás oxigênio e o gás hidrogênio, ocorria a produção de umidade. Só que foi de acordo com repetir vários experimentos feitos pelo francês Lavoisier, ele relacionou a presidão da água e a sua formação. Ou seja, foi Lavoisier que ele percebeu o seguinte, que a água era formada por oxigênio e hidrogênio. Então, quem foi que percebeu que a água era formada por oxigênio e hidrogênio? O químico francês Lavoisier. Só que ele não sabia a proporção, a quantidade, ou seja, o que seria essa proporção? A quantidade de hidrogênio em relação ao oxigênio. Ele não sabia quanto tinha de cada um. Lavoisier. E aí, foi o cientista Joseph que ele descobriu o seguinte, ele descobriu que a molécula da água é composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que seria o que nós chamamos de H2O. Então, nós temos essa formação, essa representação, devido por conta do cientista Joseph, que ele descobriu que a água era composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Tranquilo? E Lavoisier foi o químico francês, né? Que ele descobriu que a água era composta por oxigênio e hidrogênio, porém, ele não sabia a quantidade. E aqui, eu trago esse gif para vocês, essa animação, daqui onde temos nossos oxigênios e nosso hidrogênio, que é a molécula da água. E aqui, para a gente estar ilustrando, nós temos aqui a composição, a fórmula estrutural da água, certo? Então, aqui a composição H2O e aqui nós temos a forma estrutural, um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Tranquilo? Muito bom. Então, é isso, galerinha, sobre essa parte introdutória da água. Espero que tenha dado para entender. quem tem um livro, eu vou querer que vocês peguem na página 210, da página 210 até a página 213 e vocês vão estar grifando as partes principais. Foi justamente isso que a gente abordou na aula de hoje. Quem não tem um livro, eu vou estar passando um linkzinho, vou estar passando para vocês estarem anotando no caderno de vocês essas informações, ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula!